Fala pessoal, beleza? Hoje estamos aqui num cenário um pouco diferente, estou aqui no meu local de trabalho, local de estudo, para a gente falar um assunto que é bem pertinente para quem não tem um instrumento em casa para praticar. Hoje nós vamos falar sobre como estudar em casa sem ter um instrumento, uma caixa clara, por exemplo, tendo só as baquetas. Beleza? Vamos lá. Então, para praticar é fundamental que a gente tenha uma superfície macia para não danificar as baquetas e ao mesmo tempo é necessário que tenha um bom rebote para a gente poder aplicar a técnica sem precisar ficar forçando. O mais normal de praticar sem um instrumento é num pad, practice pad, que é isso que vocês estão vendo na foto agora. Só que, suponhamos que você, que está vendo esse vídeo, não tenha um practice pad, não queira fazer um, ou não queira comprar um, ou não tenha condições. Enfim, vamos ensinar aqui algumas maneiras que você pode estudar em casa com pouco recurso. Então, o principal é a gente encontrar, então, uma superfície que seja macia para não danificar as baquetas e ao mesmo tempo uma superfície que tenha um bom rebote. Vou dar um exemplo dessa mesa aqui. Essa baqueta, ela está sem proteção nenhuma e a mesa também sem proteção nenhuma. O que acontece? Se eu for tocar, além de fazer um pouco de barulho, é possível que danifique ou a mesa ou a baqueta, ou os dois. Dá para poder estudar aqui, só que eu vou danificar a minha superfície, que é a minha mesa, e danificar as minhas baquetas. Então, a gente precisa encontrar meios de conseguir estudar. Uma das nossas sugestões é estudar em cima de papel. Como assim papel? Em cima de um caderno, um livro, uma pasta, uma superfície que não seja tão macia e ao mesmo tempo tenha um certo rebote. Eu trouxe algumas opções aqui para vocês darem uma olhada e eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Eu separei aqui um livro, um método e um caderno. Ok? E a gente vai testar em cima de cada uma. Ah, tem uma pasta aqui também. E a gente vai testar em cima de cada uma para a gente encontrar a melhor forma de estudar, qual é a melhor superfície e como fica melhor. Então vamos lá. Eu vou testar cada uma dessas possibilidades aqui, para a gente ver e encontrar qual é o melhor rebote, qual que não é tão macio, qual que não é tão duro. E primeiro, o ideal é que você encontre uma superfície, pode ser uma mesa, qualquer outra coisa que seja dura, rígida, para você colocar o livro ou o caderno em cima e ele sustentar bem e não ficar balançando e não ficar batendo. O ideal é que seja uma mesa, uma mesa, uma pia de granito, alguma coisa dura assim, tá bom? E a gente toca em cima. Vamos começar pelo caderno. Vou fazer toque duplo em ambos os lados. Ok. O caso do caderno é uma sugestão para quem não tem outras possibilidades para não danificar a mesa e nem a baqueta. Ele tem um certo rebote, mas eu acho que é macio demais, porque ele não fica com todas as folhas alinhadas. Então tem uma pequena folga entre as folhas e isso não faz com que o toque seja rígido. Mas é uma possibilidade. Segunda possibilidade, um método. Legal, ele é um pouco melhor do que o caderno em questão de rebote, ele é menos macio, ele é um pouquinho mais duro. Só que tem um porém, se você estudar muito tempo num método desse, isso aqui vai danificar e você vai perder essa capa. Ela vai quebrar, vai rasgar, tá bom? Então, vamos para a próxima. Uma pasta, daquelas que tem os plásticos dentro, né? Vamos testar. Essa pasta aqui, ela está meio mal organizada, né? Tem alguns papéis aqui. Então eu não senti ela pior do que o caderno. Ela não tem tanto rebote, ela é bem muito macia, por causa dessas folgas. Então, a não ser que ela esteja bem novinha, com todas as folhas bem coladinhas, eu não usaria. Próximo livro. Próximo livro. Ok, apesar dele estar andando um pouquinho, isso é fácil de resolver, colocando uma fitinha, foi o que se comportou melhor em questão de dureza, rebote. Ele não é tão duro, também não é muito macio. Para mim foi o melhor de todos. Então, de todas essas possibilidades que eu apresentei aqui, a melhor foi o livro. Ok? Então, por que o livro? Porque ele é bem justinho, as folhas, não tem muita folga. Ele é completamente liso, você consegue deixar ele bem plano em cima da mesa. Então, ele não fica tão duro, por conta das folhas, né? E não fica tão macio, porque elas ficam bem juntinhas. Então, o melhor, que eu gostei aqui, é o livro. E agora a gente vai falar sobre a altura. O ideal é que, como eu já falei em algumas aulas, que a gente faça um ângulo de aproximadamente 95 graus, e o instrumento, a superfície que a gente vai tocar, esteja 4 ou 5 dedos abaixo da baqueta. Eu vou ver nesse caso aqui como é que está. Nesse caso aqui está super bom. Suponhamos que ele esteja baixo. Quais essas possibilidades para deixar ele um pouco mais alto? As possibilidades são, botar algum outro livro embaixo e ele por cima. Vai perder um pouco de rebote, vai deixar um pouco mais macio. Então, o ideal é que coloque livros embaixo de livros. Não no caso eu coloquei um método. Então, encontre outros livros. Enrole com uma fitinha, ou aqueles livros maiores, né? Dá para colocar um em cima do outro, ele não vai correr porque ele é um pouquinho mais pesado. E o ideal é que você estude assim. Livro em cima de livro para não deixar folga e não perder o rebote. Ok, então em resumo, tudo que eu falei aqui. A gente precisa encontrar uma superfície que não seja tão dura para não danificar as baquetas e nem a própria superfície. E nem tão macia para poder a gente aplicar a técnica de maneira cômoda, né? Conseguir fazer tudo que tem de rebote sem precisar ficar forçando. Então, a gente encontrou o livro, né? Então, a primeira sugestão para poder estudar em casa, sem instrumento, é tocando em cima de um livro. A segunda sugestão que eu tenho para você estudar em casa, você que não quer, talvez, tocar em cima de um livro, ou não tem um livro para praticar, mas tem as baquetas, tem uma segunda sugestão que, inclusive, eu acho que é bem legal. Já que a gente não pode tocar em uma superfície muito dura para não prejudicar as baquetas, que tal tocar com uma baqueta macia? Ah, espera aí. Mas como assim tocar com uma baqueta macia? Vou explicar para vocês agora. Então, vamos lá. Eu trouxe algumas opções de baquetas aqui. E a gente vai fazer uma gambiarra para a gente conseguir estudar. A primeira baqueta que eu trouxe é aquela que vocês viram tocando. É uma baqueta com a ponta fina e não tem nada aqui. Uma outra baqueta que eu trouxe é uma outra baqueta com ponta fina que também não tem nada aqui. E a gente vai usar ela. Vou explicar como. E uma outra baqueta, ela tem alguma coisa aqui. É isso aqui que eu vou explicar para vocês agora. Isso se chama garrote. É aquele material que os enfermeiros usam para poder tirar sangue, né? Geralmente desse tamanho aqui. Eles colocam no nosso braço. Dá aquela voltinha. Prende o nosso sangue. E aí tira o sangue. Você consegue encontrar isso aqui em farmácias. Casa de material terapêutico. Locáutico que venda material hospitalar. E isso aqui é bem barato. Eu paguei 6 reais em 2 metros. Então dá para fazer para a vida toda. E a gente vai fazer o que? A gente vai encapar a ponta da baqueta com isso daqui. Visto que é uma borracha. E aí a gente vai poder tocar em uma superfície dura. Sem nada. Só a superfície. Na mesa pura. Tá bom? Então eu vou ensinar para vocês como é que coloca. E vou mostrar para vocês como que fica. Então minhas baquetas estão aqui. Tudo que a gente vai precisar é. Do garrote. Que é a borracha. Uma tesoura para cortar ela. E se necessário um pouquinho de detergente. Vocês vão entender agora. Aqui eu já tenho uma baqueta. Que ela está pronta. Só que. Um lado eu só tenho uma camada. E no outro lado eu tenho duas camadas. Eu vou explicar o porquê. Mas primeiro eu vou fazer nessa baqueta. Para vocês entenderem como é que é. Então é fácil. Só pegar. A ponta da baqueta. E colocar aqui dentro. Essa baqueta. Vai ser bem fácil de colocar. Porque ela tem a ponta bem fina. Mas caso você tenha a baqueta. Com a ponta muito grossa. Você pode colocar. Um pinguinho de nada. De detergente. Na pontinha da baqueta. Só dá uma molhadinha. Já está bom. E agora ela vai entrar escorregando melhor. Ó. Já foi. Depois. a ponta alguém. A ponta. Então é aqui. Está pronto. Está pronto. Ok, a maqueta está pronta. Do jeito que ela está aqui, eu consigo praticar em qualquer superfície lisa e rígida. Vamos dar alguns exemplos. Então vocês viram que com uma simples borracha na ponta das baquetas, a gente consegue estudar tendo um bom conforto, com bastante rebote, não sendo tão duro, em qualquer superfície que seja dura. Se você achou que está muito duro, o ideal é que você coloque mais uma camada de borracha. Vou fazer aqui para vocês verem. O procedimento é o mesmo. Percebe que essa baqueta aqui já está com duas camadas. É só de demonstração. Agora sim, vou precisar um pouquinho de detergente. É bem pouquinho mesmo. E só... Foi! E aí E aí E aí E aí E aí Então dessa maneira, com uma segunda camada, a baqueta fica um pouco macia. Na hora de tocar na superfície, a gente não vai sentir tanto a dureza. Então vou fazer uma comparação com as três baquetas. Essa está apenas com uma camada, essa está com duas camadas e essa está sem nada. A terceira possibilidade é estudar em cima de um EVA que esteja também em cima de uma superfície dura. Nesse caso, o que eu tenho para mostrar aqui é a para vocês é essa parte da mesinha do meu computador, que eu revesti de EVA para deixar o mouse e o teclado para usar de mouse pad. E se vocês tiverem uma folha de EVA, o ideal é que seja daquela mais grossinha. Se não tiver, não tem problema. É só comprar uma folha grande, cortar ela em um pedaço pequeno, colar em cima da mesa e dá para estudar também. Eu vou mostrar aqui. Ok? Então eu encontrei uma superfície que era muito dura e revesti ela com uma fina camada de EVA para deixar um pouco mais macia. Se vocês encontrarem aquele EVA um pouquinho mais grosso, tudo bem. Se achar desse que é fininho, também está ótimo. Só que depois de muito tempo tocando em cima dele, ele vai começar a gastar e vai rasgar. Mas se você comprar daquelas folhas grandes de EVA, que não é tão caro, é coisa de centavos, um ou dois reais no máximo, vocês podem cortar folhas pequenas, colar em cima da mesa, estudar e quando começar a gastar, cole outra folhinha. Coisa pequena, não precisa ser muito grande. O tamanho de um livro, por exemplo. Então para a gente finalizar, vou resumir tudo o que eu falei. A gente precisa encontrar uma superfície que seja dura, mas não tanto ao ponto de estragar a ponta da baqueta. E também macia para dar um rebote, mas não tão macia para a gente ter conforto na hora de fazer os rudimentos, tudo o que a gente precisa usar de rebote. Então, uma das opções é usar uma mesa dura com um livro, com a baqueta, com a cabeça normal, ou uma mesa com um EVA. A segunda opção é usar algumas borrachinhas que eu mostrei para vocês na ponta da baqueta. Aí vai de vocês, de uma camada ou duas camadas. Então, usem a criatividade e vamos estudar!